Fala meus amigos, beleza? Tudo em ordem? Tudo bem? Mais uma aí, mais uma, viu? Mais uma pra repertório. Essa aí é do Rick Barão. Meu carro virou, bateu, né? Então, galera, aí os tempos de 87, 90. Esse 91 é o tempo padrão. Deixa eu botar aqui pra mim ver. Aqui é acionar, viu? Aciona, aí... Quando chegar na hora de botar ela de novo, é só pufa o dedo de novo, beleza? E a musigazinha já vai junto também. É só baixar, meu patrão, e correr pro abraço. Se quiser, caso, caso, queira conhecer a música antes, é só procurar no YouTube. O carro virou o botão. Lá, 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 lá. Tá tudo certo. Aí as vinhetazinhas do tempo padrão. E é só botar furando, beleza? Então, tamo junto, misturado. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu comentário. Tamo junto. O link da vinheta na descrição. Fui! Tchau, tchau, tchau.